Eu amo eletrônica e sei que você ama também, e todos nós conhecemos outras pessoas que também gostam de aprender eletrônica, fazer circuitos, reparar placas, tudo isso e muito mais. Não é verdade? Assim como a gente também pode conhecer pessoas que precisam de ajuda, professores que gostam de ensinar, têm o dom, a vontade de compartilhar o seu conhecimento, porém ainda têm poucos recursos para fazer isso de forma incrível, faixa preta e sensacional. Muitas vezes você conhece alguém que ensina eletrônica, e usa ali uma salinha, usa poucos recursos, usa um multímetro bem simples, poucas ferramentas. E se a gente pegasse equipamentos da Rigol, tais como um osciloscópio, um gerador de funções e uma fonte de alimentação ajustável, incrível, colocasse na bancada dessa pessoa para melhorar ainda mais aquilo que ela faz para lutar pela melhoria da educação na área de eletrônica do nosso Brasil. Seria espetacular, não é verdade? Então eu gostaria de fazer um convite para você que está vendo esse vídeo. Se você conhece alguém que ensina eletrônica e gostaria demais de ter equipamentos da Rigol, sensações na sua bancada para melhorar ainda mais o seu trabalho social, comenta aqui o perfil dessa pessoa, compartilha esse recado, esse vídeo aqui com ela, tá bom? para a gente poder parabenizar essa pessoa e convidá-la para participar do concurso Educador Espetacular 2022, porque esse concurso vai presentear três educadores com kit Rigol faixa preta com osciloscópio, gerador de função, fonte de alimentação ajustável e muito mais conforme o regulamento do concurso. Para participar é gratuito, não paga nada, inclusive se você quiser participar também, você que ensina eletrônica, clica no link aqui da descrição em algum botão desta tela e participa, porque daqui a pouco as vagas na descrição vão acabar por causa da data conforme o regulamento, a data eu estou deixando aqui também para vocês, fechou? E eu te vejo lá para que a gente possa conhecer a sua história, a história do professor ou professora que você está compartilhando aqui com a gente, para que juntos possamos ser cada vez mais fortes e lutarmos pela melhor educação do Brasil e do mundo. Fechou? Não esquece de comentar aqui quem é o professor que você quer indicar, a pessoa, o projeto que você curte, que poderia estar participando desse concurso. Vamos que vamos, clica no botão participa do concurso Educador Espetacular, te vejo lá em 3, 2, 1 e é claro, vamos para cima!